Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço que fundou o campo da psicologia analítica. Ele estava muito interessado no funcionamento interno de uma pessoa, de sua personalidade, desejos, o que é consciente para ela e o que não é. Ele chamou o centro da nossa consciência de o ego, ou ele regula tudo o que temos consciência e decide como e sobre o que agir. No entanto, todos também têm muitos traços e partes de sua personalidade dos quais são inconscientes, e isso inclui o que Jung chamou de o à sombra. Jung dividiu o inconsciente em duas camadas, inconsciência pessoal e inconsciência coletiva. A primeira é tudo o que é parte de você como indivíduo, mas do qual você não tem consciência ou mesmo nega. Isso incluirá emoções, desejos, memórias, sentimentos e muito mais ocultos ou desconhecidos. O inconsciente coletivo abrange aqueles sentimentos, pensamentos e instintos inconscientes que todas as pessoas como um grupo têm ou tiveram no passado. Eles são as coisas universalmente herdadas pelos humanos. Jung acreditava que todos os seres humanos compartilham certos traços ou afinidades, e eles podem ser descritos como arquétipos. Os arquétipos fazem parte da nossa história coletiva desde muito antes de Jung, e são comumente encontrados na mitologia, contos de fadas ou histórias religiosas. Jung acreditava que trazer seu inconsciente para a sua própria mente consciente é uma receita infalível para se tornar o melhor ser humano que você pode ser, ou como o doutor Jung diria, uma pessoa superior, e no vídeo de hoje vamos mostrar sete maneiras de se tornar uma pessoa superior, de acordo com a filosofia de Carl Jung. Expresse-se criativamente Jung diz, e sem essa brincadeira com a fantasia, nenhuma obra criativa jamais nasceu. A dívida que temos com o jogo da imaginação é incalculável. Jung acreditava que a arte que um indivíduo faz abriga partes de seu inconsciente dentro de cada peça. Ao fazer arte, nossos estados e situações interiores influenciam inconscientemente o que fazemos e a maneira como fazemos. Jung incorporou o desenho de mandalas em sua filosofia. Mandalas especificamente têm sido usadas por décadas por diferentes culturas antigas como um símbolo do universo e da totalidade, e Jung decidiu que o melhor tipo de motivo circular para representar seu artista é a mandala. Por um longo tempo, Jung esboçou uma mandala em seu caderno todas as manhãs e descobriu que ela realmente correspondia aos seus sentimentos, emoções e pensamentos na época. Quanto mais harmoniosa a mandala, melhor você provavelmente está se saindo. Jung levantou a hipótese de que as pessoas têm um desejo especialmente forte de fazer arte, como mandalas, quando estão em fases de crescimento pessoal. Quando você ou sua vida estão mudando, você se sente menos no controle e precisa de algum tipo de maneira de recuperá-lo. Se você desenhar mandalas em intervalos regulares e aprender a interpretá-las, você tem uma ferramenta incrível para autoaperfeiçoamento. Desenhar uma mandala relaxa seu cérebro e ajudará seus pensamentos a se concentrarem em todas as coisas que você normalmente suprime. Além disso, os tipos de linhas que você desenha e as cores que você escolhe podem lhe dizer coisas sobre você e você usa formas redondas e suaves ou linhas duras? Cores frias ou quentes? E o que você acha que isso reflete? Se você se analisar por meio de mandalas todos os dias, semanas ou meses, poderá acompanhar seu crescimento e mudanças de uma forma que nunca fez antes. Mas não se limita apenas a mandalas, todos os trabalhos criativos que você produz podem ajudá-lo a analisar sua maneira de pensar, prioridades e preocupações inconscientes. Todos esses insights podem ajudá-lo a se conhecer e melhorar, e, portanto, se tornar uma pessoa superior. Esteja consciente de suas performances de acordo com Jung ou a persona é um sistema complicado de relações entre a consciência individual e a sociedade, apropriadamente um tipo de máscara, projetada por um lado para causar uma impressão definitiva nos outros, e, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Uma das maiores coisas que o impedem de ser a pessoa superior em uma sala é o fato de que você provavelmente se ajusta excessivamente às outras pessoas nela. Conscientemente ou não, a maioria das pessoas apresenta uma versão falsa de si mesmas, de uma forma ou de outra, sempre que estão em situações sociais. Por exemplo, eles riem de piadas sem graça, concordam com declarações que eles realmente não apoiam, ou mentem sobre seu próprio bem-estar para o conforto dos outros. É quase uma performance, como se você estivesse usando uma máscara sobre seu eu real e Carl Jung chamou isso de o persona. Sua persona é como você se apresenta para que as pessoas o percebam da maneira que você quer que elas percebam. Você pode querer parecer gentil e tranquilo, e assim você concorda com tudo e faz elogios que não quer dizer. Nossa persona se desenvolve quando aprendemos sobre regras sociais e as expectativas daqueles ao nosso redor durante a infância. Alguém que cresceu em uma casa onde compartilhar sua própria opinião era visto como discussão e seria punido, provavelmente desenvolveu uma persona que tende a evitar conflitos e concorda com a opinião mais popular, em contraste, alguém que cresceu em uma casa que via as emoções como fraqueza provavelmente desenvolveu uma persona que é dura e insensível. Mas nossa persona não é apenas uma coisa, e de acordo com Jung, todo mundo tem múltiplas máscaras. Os dois exemplos que acabamos de ver poderiam ter sido a mesma pessoa. Você realmente usa múltiplas máscaras ao mesmo tempo, por exemplo, você quer parecer agradável e durão, e, às vezes, quais máscaras você usa depende das circunstâncias. Você age de forma diferente entre familiares do que com amigos, e certamente age de forma diferente entre amigos do que com figuras de autoridade. Para todas essas situações, você tem máscaras separadas. A persona causa problemas quando a máscara que você está usando é desnecessária, inútil ou prejudicial ao seu bem-estar. Imagine a pessoa que sempre age de forma dura entre amigos, mesmo que esteja passando por algo difícil. Essa máscara impede de obter qualquer ajuda ou alívio. Esse choque com as necessidades reais de alguém é muito frustrante e ruim para a sua autoimagem. Você pode começar a se culpar por querer se abrir e mostrar emoção, mesmo que seja totalmente natural, porque isso destruiria a sua persona. Quando você pensa em sua persona como a maneira como você realmente deveria ser, você está mirando em algo impossível e, como resultado, você constantemente se decepciona. Jung chamou isso de o super-identificação com a persona. Você acredita que é sua persona e fica bravo consigo mesmo sempre que não consegue corresponder às expectativas dessa persona. Não só essa é uma maneira miserável, prejudicial e inautêntica de viver, mas alguém que se identificou demais com sua persona por muito tempo pode destruí-la acidentalmente. Isso pode acontecer na forma de esgotamentos que fazem com que você não consiga mais agir e pode fazer com que você se isole. Você também pode perder sua máscara bem no meio de uma performance, ou a pessoa durona de repente começa a chorar na frente dos amigos, ou a pessoa agradável grita com alguém que compartilha uma opinião oposta. No entanto, Jung também não acreditava que deveríamos nos livrar de nossas máscaras completamente. Em vez disso, elas são absolutamente necessárias para nossa existência social. Por exemplo, não demonstrar emoções na frente do seu chefe provavelmente é o melhor ou chorar no escritório dele definitivamente será visto como pouco profissional, especialmente se acontecer com frequência, e provavelmente não é melhor compartilhar detalhes muito pessoais e íntimos ou traumáticos sobre sua vida no local de trabalho. Além disso, ser agradável pode ajudar se você tentar causar uma boa impressão em alguém. Então, como mantemos nossas máscaras sem nos identificarmos demais com elas ou usá-las demais. Simplificando, em vez de deixar a máscara governar você, você deve aprender a governar a máscara. Esse processo é conhecido como restauração. Por restauração, Jung quer dizer desenvolver uma persona flexível que não colide com o verdadeiro eu, mas que, em vez disso, ajude o verdadeiro eu a navegar pela sociedade. A persona restaurada deve ser uma persona da qual se tem consciência, não uma que se manifesta inconscientemente ou é vista como seu ou verdadeiro eu. Em outras palavras, você deve saber quando está colocando a máscara e porquê. Em vez de esconder automaticamente suas emoções, você deve se perguntar caso a caso, o que seria mais benéfico para mim agora? Compartilhar suas emoções com amigos próximos pode aliviar você, enquanto fazer isso com seu chefe pode ser uma má ideia. Ao estar consciente de seu desempenho, você pode escolher integrar seu verdadeiro eu a ele. Se seu verdadeiro eu é alguém que às vezes é emocional e às vezes desagradável, você pode escolher quando deixá-lo sair em vez de escondê-lo completamente. Pessoas superiores sabem exatamente quando agir de uma certa maneira, e você também pode. Para integrar seu eu autêntico em sua persona, no entanto, você deve conhecer seu eu autêntico. Identifique seu lado sombrio nas palavras de Jung ou todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela é incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Uma das partes mais importantes da filosofia de Jung é conhecer seu eu sombra. Seu eu sombra consiste em todas as partes de si mesmo que você considera ruins, rejeita e reprime. Isso pode incluir problemas de raiva, pensamentos sombrios, tendências vergonhosas e até desejos sexuais. Em muitos casos, a sombra contém traços ou desejos que são rejeitados pela sociedade como um todo, e fomos ensinados desde muito cedo a esconder essas partes de nós mesmos. Você nega a existência delas e espera que, ao fazer isso, você as faça ir embora. No entanto, isso não funciona. Em vez disso, essas características estão lá, sempre estarão lá e às vezes mostram sua cara feia quando você menos espera. Por exemplo, alguém que está convencido de que nunca está com raiva e que a raiva é uma emoção negativa, pode um dia sentir apenas uma forte sensação de raiva e não ter absolutamente nenhuma maneira de evitar uma explosão massiva. Para realmente aprender quem você é, você tem que conhecer sua sombra. Você tem que se tornar consciente do inconsciente. Para fazer isso, você deve regularmente dar um passo para trás e analisar seu próprio comportamento, pensamentos e sentimentos durante a vida diária. Isso pode ser feito por meio de diário ou meditação. Por que você se comportou da maneira que se comportou? Pareceu autêntico para você? Por que sim ou por que não? Qual foi seu primeiro impulso ou instinto em uma determinada situação? Você tem que se interrogar como se estivesse interrogando outra pessoa. Ao conhecer o seu eu sombra, Jung quer dizer que é importante se tornar consciente do eu sombra, sem se identificar com ele. Você não precisa se ver como todos aqueles traços que você tenta não mostrar. Se sua sombra briga raiva, você não precisa se ver como uma pessoa raivosa. Em vez disso, apenas reconheça a existência dessas coisas. Perceba e aceite que eles estão dentro de você. E se, como neste exemplo, você descobrir que é uma pessoa raivosa lá no fundo, você deve pensar em quando pode realmente ser útil mostrar essa raiva em vez de sempre reprimi-la. Quando é o momento certo de usar a máscara e quando é o momento certo de colocá-la para baixo. Por exemplo, ficar bravo com um passante por esbarrar em você parece inútil e doentio. No entanto, ficar bravo com um amigo que cancelou seus planos com você pela quinta vez consecutiva pode precisar de um pouco de raiva da sua parte para que ele realmente perceba que está machucando você. Em outras palavras, você tem que encontrar maneiras de integrar tudo o que você encontra na sua sombra em sua personalidade em vez de ignorá-la. Sua sombra não está aqui para puni-lo, mas sim para ensiná-lo, e seus traços reprimidos estão aqui para ficar. Então, somente se você aceitar e abraçar suas qualidades de sombra, você pode melhorar a si mesmo. O autoconhecimento e a habilidade de usar todos os lados de si mesmo é o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa superior. 4. Conheça seus dois eus para citar Jung, o que um homem pode dizer sobre uma mulher, seu próprio oposto. Na filosofia junguiana, se você mergulhar mais fundo na sombra, descobrirá que abriga dois tipos de características, masculinas e femininas. Jung chamou essa parte inconsciente de si mesmo de animus, que é masculino, e anima, que é feminino. Esses traços aparentemente opostos, generizados o que você possui são chamados de seus aspectos contrasexuais. Jung acreditava que se você é uma mulher, você provavelmente tem uma psique masculina pessoal, ou animus, dentro de você e, se você é um homem, você provavelmente tem uma psique feminina pessoal interna, ou anima. A anima e o animus são baseados nos termos gregos eros e logos. Eros é associado à criatividade, paixão, conexão e totalidade. Logos é associado à racionalidade, objetividade, poder e ação. No entanto, devido às expectativas padrão da sociedade do século XX, os homens são encorajados a suprimir seus traços femininos, e vice-versa. Nós os escondemos em nosso subconsciente e nos comportamos da maneira que achamos que um deveríamos. Claro que é um absurdo óbvio que literalmente metade da população global pensa precisamente de uma maneira com um conjunto de valores, e a outra metade pensa totalmente o oposto. E isso deve lhe dar uma pista sobre o fato de que, na realidade, traços de personalidade são quase totalmente alheios a sexo ou gênero. Às vezes, as mulheres suprimem sua anima, às vezes os homens reprimem seu animus, mas todos nós temos uma mistura maravilhosa, confusa e inconstante mudança de ambos. O ponto aqui não é convencê-lo de que você está suprimindo certos traços de gênero, ou que isso é de alguma forma algo negativo, mas olhar para dentro e se perguntar como essa mistura reside em você agora e como ela afeta como você está se sentindo, e como você se envolve com o mundo e as pessoas ao seu redor. Na realidade, todos são contraditórios de alguma forma. Uma pessoa pode valorizar a verdade e ser mentirosa, ou parecer extrovertida, mas se sentir introvertida. Mas, como isso não é comumente reconhecido, somos frequentemente encorajados a abraçar apenas os traços esperados de nossa identidade de gênero e ignorar, ou pior, advertir ativamente, aqueles que podem contradizê-los. Nós reprimimos. Pense em um homem que ama tricotar. É considerado um hobby criativo e feminino, e portanto não esperado de um homem. Ele pode querer tentar esconder esse hobby por medo de insultos e ridículo, enquanto isso pode ser uma habilidade maravilhosa de se ter e uma maneira de relaxar. Outro exemplo é a crença de que as mulheres geralmente são melhores com emoções do que os homens. Por causa dessa ideia, uma mulher pode sentir que precisa falar sobre suas emoções o tempo todo, mesmo que não queira, enquanto um homem pode ser desencorajado a fazê-lo, mesmo que queira. A negação de sua anima ou animus não é apenas desnecessária, mas distorcerá seus traços em algo feio. Homens que reprimem suas emoções para serem mais másculos podem se tornar frios e cruéis, enquanto mulheres que se forçam a certos papéis porque a sociedade diz que elas o deveriam ou podem se tornar amargas e distantes. Portanto, é importante aprender a reconhecer e aceitar sua anima e animus. Todo mundo tem traços contraditórios, e eles podem viver em equilíbrio, assim como seus traços de sombra negativos podem. Para analisar suas tendências masculinas e femininas, você pode observar as pessoas ao seu redor e ver quais delas você admira ou pensa positivamente, e quais você se pega julgando. Então, inquestione a si mesmo. Por que você se sente de uma certa maneira sobre uma pessoa e diferente sobre outra? Sua opinião sobre essas pessoas seria diferente se você as percebesse como um gênero diferente? Quais sentimentos você geralmente tem quando o comportamento de um indivíduo não se alinha com as normas de gênero da sociedade? Isso afeta você? E se sim, como? E por quê? Todas essas perguntas e práticas ajudarão você a ganhar mais insight sobre si mesmo e podem ajudá-lo a se tornar mais aberto, equilibrado e bem-sucedido. Em outras palavras, o superior. 5. Olhe para os seus arquétipos. Jung nos diz, arquétipos são como leitos de rios que secam quando a água os abandona, mas que podem ser encontrados novamente a qualquer momento. A última parte do seu subconsciente vem de algo que Jung chamou de o inconsciente coletivo. Este inconsciente coletivo é uma certa inconsciência compartilhada por todos os seres humanos através de sua história e experiências compartilhadas. Por meio de nossos ancestrais, herdamos certos traços desde o nascimento, e essa é a razão de todas as similaridades entre as pessoas ao longo do tempo, culturas e espaço. Elas são as tendências naturais da mente humana de ver o mundo ao seu redor de uma certa maneira e se comportar de uma certa maneira. Isso não significa que cada pessoa compartilhe exatamente os mesmos traços, mas sim que há uma coleção finita de traços, e todos têm alguns deles. Alguns exemplos de arquétipos que Jung descreve são o herói. O herói é um lutador corajoso que pensa que se trabalhar duro o suficiente, pode conseguir qualquer coisa. Eles são muito teimosos e acreditam muito em si mesmos, talvez até demais às vezes. O cuidador a este arquétipo prioriza os outros sobre si mesmo, muitas vezes colocando as necessidades dos outros antes das suas. Eles tendem a dizer sim instintivamente, guiados por sua natureza atenciosa. O malandro ou malandro é um personagem brincalhão que busca diversão e prazer acima de tudo. Mesmo quando enfrentam desafios, eles são inclinados a usar humor, negociação e travessuras para navegar pela situação. Fazer pesquisas sobre os arquétipos junguianos e tentar determinar quais você mais vê em si mesmo pode lhe dizer muito sobre seu subconsciente. Quando você começa a pensar sobre quais arquétipos você se identifica, você vai se conhecer de uma forma inteiramente nova. Também pode ajudar com o trabalho de sombra, determinando a anima e o animus, e sua persona, porque cada arquétipo carrega traços positivos e negativos. Por exemplo, imagine alguém que faz parte do arquétipo ou cuidador. Seus traços positivos consistem em sua gentileza e natureza prestativa, o que resulta em muitos amigos leais e boa reputação. No entanto, eles podem cuidar dos outros a ponto de negligenciar a si mesmos, ou até mesmo ficar amargos graças ao seu próprio desejo insaciável de ignorar suas próprias necessidades. Quando você descobre com quais arquétipos se identifica, você conhecerá alguns dos seus pontos fortes e fracos, e saberá melhor como equilibrá-los. 6. Explore a si mesmo Jung escreveu uma vez, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Outra parte do nosso funcionamento interno é o que Jung chamou de Go Self. Se você se imaginar como um círculo, ou mandala, como Jung adorava usar, o meio do mandala é o ego, que é a parte consciente de você, e ao redor dele está o self. O self pode ser representado por uma mandala inteira, ele contém cada canto e fenda da sua mente, o consciente, o inconsciente e tudo o que há entre eles. Como o centro, o ego é apenas uma pequena parte do self. Há também a sombra, anima, animus, persona e muito mais em você. O self geralmente contém muitos opostos, e você é uma pessoa raivosa e calma, parte introvertida e parte extrovertida, às vezes estressada e outras vezes relaxada. Quando o self está em equilíbrio, todas as partes de você têm a chance de brilhar quando é mais útil. Ele contém tudo o que somos, tudo o que já fomos e tudo o que podemos ser. O self é algo tão vasto que pode ser explorado por toda a sua vida e você sempre encontrará algo novo. Sua busca por si mesmo nunca acaba. Explorar continuamente o self é a chave para a individualidade, bem como para a confiança em si mesmo e em suas próprias decisões. Isso ocorre porque seu objetivo deve ser tornar o ego, sua consciência, o maior possível, saber o máximo possível sobre si mesmo. O self é um sinal de que devemos sempre continuar a nos desafiar e nos fazer perguntas, e as ações que tomamos devem fazer parte disso também. Quando você tem uma decisão importante a tomar, é o self, a totalidade de você, que você deve explorar. Você tem que olhar para dentro, não para fora. Como Jung disse, quem olha para fora, sonha, ou quem olha para dentro, desperta. Você só pode viver a melhor vida e se tornar superior como pessoa se você sempre, sempre tentar continuar explorando a si mesmo. Ao fazer isso, podemos realmente nos conhecer e melhorar ao longo de nossas vidas. Isso termina conosco sendo finalmente livres para explorar quem realmente somos como indivíduos, para encontrar equilíbrio e nos tornarmos qualquer coisa que queiramos ser. Quando você explora livremente o self, somente então você pode se tornar quem você realmente é. De acordo com Jung, uma das maiores razões para a infelicidade e a incapacidade de se sentir melhor como pessoa é quando você não tem nada em que acreditar. Sem religião, espiritualidade, ciência ou filosofia, nossas vidas não parecem apenas chatas, mas também muito arbitrariamente injustas. Ou em outras palavras, sem esperança. Precisamos ter certas crenças para encontrar significado em nossas vidas. De acordo com Jung, o significado lhe dará propósito, se sua vida tem significado, você sabe para que está vivendo. Então deve haver alguma forma de religião, espiritualidade, uma máxima filosófica, princípio científico ou algo mais em que você realmente acredita. Então, olhe para dentro e pense consigo mesmo de em que eu acredito. Em quais crenças espirituais ou religiosas, quais princípios morais, quais valores? Como eu ajo diariamente? O que espero dos outros? Você pode fazer um diário sobre essas questões ou meditar sobre elas. Descobrir aquilo em que você acredita lhe dá o poder de usá-lo ainda mais, e transformá-lo conscientemente na versão mais eficaz que ele pode ser. Ajuda você a se motivar e a ver mais na vida. Mas não se preocupe. Nada disso significa que você tem que se tornar religioso ou um filósofo. Significa apenas que você não deve ver a vida como algo sem sentido. Encontre uma meta para trabalhar ou ideais para aderir. Todas as pessoas superiores no mundo sabem conscientemente pelo que vivem e porquê. É a maneira delas de assumir o controle, e é o que as torna tão superiores. Se você gostou deste vídeo, certifique-se de conferir nossa playlist completa e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a bela sabedoria filosófica, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.